Olá, marhaba pessoal, Kif Kulinshala Mapsutim. Hoje é quarta-feira, dia 3 de março. Estamos no terceiro dia da Semana do Árabe. Passei aqui rapidamente para dizer que aqui embaixo na descrição do vídeo estão os links para você baixar os exercícios. Sim, se você está acompanhando a Semana do Árabe, ontem teve duas mini-aulas, uma de conversação e uma de escrita. Não sei se você viu uma ou as duas. De qualquer maneira, aqui na descrição do vídeo, links para você baixar um exercício referente à conversação e um referente à escrita. Você pode baixar e imprimir igual eu fiz, você pode abrir na tela e fazer, mas faça, faz parte da Semana do Árabe. Dica, leia tudo em voz alta, se for de conversação, para você treinar mais a sua pronunciação. Hoje, quarta-feira, amanhã quinta, uma live aqui no YouTube, 19 horas horário de Brasília, Inshallah. Nesta live vou corrigir e comentar os exercícios e em seguida bater aquele papo legal com vocês. Continuamos a Semana do Árabe. Por favor, compartilhe o que possa interessar e vamos nos falando, Inshallah. Um grande e forte abraço. Salam!